Muito bem, vamos lá. Começando aqui mais uma obra, começando mais um estudo, o nosso livro Estamos no Além, uma coletânea de psicografias, de cartas familiares, que vem pra nós aqui de espíritos diversos, através da psicografia do nosso querido Chico. Bom, essa obra foi publicada no ano de 1983, precisamente no dia 2 de janeiro de 1983, essa é a data do prefácio trazido por Emmanuel, e o livro então publicado nesse ano, ele traz pra nós aqui um roteiro diferente, como a gente vem comentando nos nossos encontros anteriores. Ele é um livro que faz parte do acervo do Chico, de quase 500 obras, muitas delas de cunho filosófico, outras trazendo pra nós relatos do plano espiritual, como é o caso, por exemplo, das obras de André Luiz. Emmanuel trazendo pra nós também ali um conhecimento amplo sobre o mundo espiritual. E aí então, nesse nosso conteúdo de estudos das obras do Chico, nós não poderíamos deixar de estudar, pelo menos uma dessas obras que trazem essa coletânea dessas psicografias familiares. Porque aí nós vamos encontrar, não apenas ali, todo o processo com que essas comunicações chegaram, que nós estudamos, por exemplo, sobre os fenômenos da mediunidade, nós falamos sobre os trabalhos feitos pelas instituições que oferecem essas psicografias, as expectativas, as frustrações das pessoas, a ideia que nós temos sobre o mundo espiritual, também dentro dessa visão filosófica. Aqui nós teremos oportunidade de estudarmos sobre o dia a dia desse processo em que nós temos, por um lado, a busca sempre ansiosa por parte dos familiares, por comunicações e, por outro lado, as comunicações que chegam desses espíritos, também trazendo ali toda a sua emoção, toda a sua ansiedade, mostrando ali as suas dores, as suas descobertas. Então nós vamos analisar nesse conteúdo esses depoimentos que para muitas pessoas, a gente vai lembrar sempre, que esses livros, eles foram publicados para mostrar para as pessoas de um modo geral, principalmente aquelas que trazem um sofrimento pela perda de um ente querido, que outras pessoas que tiveram essas comunicações, o depoimento dos espíritos, mostrando sobre a realidade do plano espiritual, é uma forma de receber essa consolação de indiretamente, já que eles próprios não receberam. O Chico recebeu, por exemplo, eu fiz umas pesquisas, ele tinha psicografado mais de 10 mil cartas, mais de 10 mil psicografias desse conteúdo familiar. Então é muita coisa. E vendo ali um depoimento do Eurípides, que é o filho do Chico, mais de 70% das pessoas que frequentavam ali o Beraba não eram espíritas. Então eram pessoas que iam motivadas pela mídia, motivadas pela dor, outros pela curiosidade, muitas vezes ali até chegando de uma forma descrente, mas a dor era tão profunda, que fazia com que eles iam desesperadamente em busca de qualquer tipo de informação desses familiares desencarnados. Bom dia, Dona Merida. Então essa aqui é uma amostra apenas do que nós vamos estudar das obras do Chico, são muitos e muitos livros que trazem esses conteúdos, não apenas o Chico psicografou, mas também outros médiums também tiveram oportunidade de trazer essas comunicações e elas acabaram se transformando também em livros. Então livros que eram temáticos, como é o caso, já comentei com vocês, o primeiro livro que eu li, chamava Motoqueiros no Além, que contava a história de espíritos que tinham desencarnado como vítimas de acidentes motociclísticos. Então outros livros que foram se juntando, livros que falavam sobre crianças, livros que falavam sobre jovens, pessoas adultas, livros que traziam ali uma miscelânea de vários, de espíritos, de várias personalidades. Então todo esse conteúdo servia para fazer com que nós, encarnados, tivéssemos uma noção, uma ideia mais palpável, mais concreta, dessa realidade do plano espiritual. Há aqueles que buscam a filosofia, há aqueles que buscam o aspecto científico do espiritismo, e há aqueles que têm essa curiosidade de conhecer o mundo espiritual através do depoimento desses espíritos. Então esse é um dos livros, uma das coletâneas que nós vamos estudar. Então aqui são espíritos, cada um ali trazendo a sua história, cada um ali trazendo o seu depoimento, nós veremos aqui detalhes de suas personalidades, analisando tecnicamente também, lembrando que essas cartas, elas também geravam muitas polêmicas, porque alguns viam como cartas muito genéricas, outros viam a instituição ou o médium sendo ou não confiável para receber essas comunicações. Então nós veremos aqui muitas citações de cunho particular para fazer com que as cartas recebessem, de certa forma, uma autenticidade. Então eram nomes, eram fatos, eram datas que eram registradas que fugiam do conhecimento do médium ou de qualquer outro médium, porque isso não era informado, e muitas vezes até revelações que eram apresentadas. Então nós veremos aqui, nesse livro, são 20 espíritos que se comunicaram, alguns traziam uma carta, outros traziam várias cartas, como é o caso do primeiro que nós veremos aqui. São nove psicografias que ele trouxe, e ele vai então desenvolvendo ali as suas novas ideias, apresentando as suas novas percepções sobre a realidade do plano espiritual. Outros trouxeram apenas uma carta, mas de qualquer forma todos nós aqui veremos então, a partir dessas cartas familiares, a história dessas famílias. E aí então a nossa mente vai entrar nesse universo, tentando ali compreender as emoções dos familiares, as emoções dos espíritos que se comunicam. Então nós saímos do campo filosófico, entramos na intimidade dessas famílias, e como eu falei para vocês aqui, trazendo na nossa prece, com todo o respeito que nós fazemos dessas cartas o material do nosso estudo, para que nós possamos ali ver os detalhes da vida prática no mundo espiritual, e também aqui das pessoas. Bom dia, Didyma. Então vamos lá. Bom, antes de iniciarmos a introdução por parte de Emmanuel, aqui nesse livro, Estamos No Além, eu queria ler para vocês uma outra introdução também, de Emmanuel, de um livro da mesma categoria, de coletâneas de cartas familiares, um livro chamado A Volta, que eu achei bem interessante aqui a introdução, e eu queria ler para vocês porque Emmanuel traz para nós aqui uma ilustração bastante interessante sobre essa ideia da busca por comunicação e, ao mesmo tempo, os espíritos trazendo para nós as suas comunicações. Então é uma introdução para um outro livro, mas serviria para esse também aqui da melhor forma. Então diz assim para nós. Amigo leitor, certamente já viste estações de passageiros quando se encontram de regresso ao lar. Nos aeroportos, ante os aviões à vista, de volta ao ambiente doméstico, a face dos que esperam alguém se ilumina de alegria e esperança. Mãos se agitam, pessoas gritam nomes de pessoas que desembarcam calorosamente. Carregadores passam a pressa, portando malas e embrulhos de confecção perfeita. Diálogos começam ardorosos para prosseguirem com detalhes dos assuntos em foco na intimidade familiar. Nas estações rodoviárias, o alegre tumulto não é diferente, quando os companheiros queridos retornam, às vezes de muito longe, nos horários previstos para a chegada de ônibus ou de outros veículos. O espaço se povoa de sorrisos e de olhares expectantes na direção do ponto exato da aparição dos veículos aguardados. Os carros que chegam despejam viajores exultantes que enlaçam os parentes ou amigos que se rejubilam com o reencontro dos entes amados com os quais partilham sincera amizade. São as festas da volta. Neste livro encontrarás o painel de consolo e felicidade daqueles que retornaram da vida maior para o contato e o reconforto das criaturas que ficaram no mundo físico tantas vezes a chorares à ausência. Talvez também já tiveste a despedida de alguma pessoa amada que te deixou o convívio para reencontrar outra vida em nível diferente. Não chores nem desesperes. Esse afeto do qual te lembras com lágrimas voltou mais cedo à existência verdadeira. Auxilia-o com a tua fé de imortalidade. Na imortalidade. Ele te auxiliará junto de outros familiares que o aguardavam no mais além integrando nova comunidade dentro da qual se personaliza encontrando novos motivos para entender a sublimidade da misericórdia de Deus. Age, serve, espera e confia. Em outros planos nos quais a existência se lhes renova eles também te recordam com saudade e amor. Qual ocorre neste livro em que tantos seres queridos voltam do mundo maior para o encontro daqueles que os amaram reconfortando-lhes os corações aqueles que amas e te amam igualmente virão. Então essa introdução que eu achei bem bacana nessa visão de estações de chegadas e partidas que nós vemos e nós vemos no centro espírita por exemplo esse momento de encontro por parte dos espíritos vendo os seus entes queridos aguardando ali com expectativa e muitas vezes com muitas dores por essa saudade e por outro lado os encarnados aguardando ali o chamado o nome uma menção sobre a sua vida pessoal para exatamente ali mostrar assinalar a presença desse ente querido. Então é bem interessante aqui eu quis trazer para vocês esse toque inicial. A Fabi colocou é muito consoladora essa mensagem de Emmanuel porque muitas vezes a gente traz a ideia de sofrimento até mesmo espíritas sabe aquela ideia de umbral ou ignorância e tal pois é então assim a gente vai vendo essa nova realidade. Quando a gente vai criando essa imagem do plano espiritual nesse caso aqui nós reduzimos toda aquela imagem do plano espiritual no espírito comparecendo ao centro espírita deixando a sua comunicação o ente querido recebendo a comunicação e ali sofrendo o efeito daquela mensagem. Mas aí então a gente vai ampliando a nossa visão vendo esse espírito instalado em determinado local vivendo determinada dinâmica o trabalho feito pelos orientadores de um centro espírita para poder conduzir aquele espírito até o momento da comunicação o trabalho do médium a inspiração dos familiares que chegam até o local para receber a comunicação então nós vamos agora juntando essas diversas peças de tudo aquilo que nós já estudamos sobre o plano espiritual a técnica mediúnica o espírito se aproximar com auxílio para receber essa comunicação para enviar sua mensagem nós vamos então aqui agora reduzir na mensagem propriamente dita enquanto nós ficamos aqui o tempo todo preocupados com todos os bastidores da dinâmica do plano espiritual agora nós vamos ver a comunicação do espírito propriamente dito e o efeito sobre a sua família bom agora a introdução aqui do nosso livro Estamos no Além uma introdução pequena que trazida por Emmanuel no dia 2 de janeiro de 83 que diz assim reunidos em agradável diálogo comentávamos alguns temas de elevação com a maioria dos comunicantes amigos cujas páginas formam este livro quando foi abordada a questão do título para nomeá-lo é preciso encontrar uma anotação simples dissemos que apresente o conjunto de nossas mensagens perguntou um companheiro sim confirmamos por que semelhante preocupação outro amigo aditou acaso não compreendes e a frente do interlocutor encabulado arrematou ante os amigos do plano físico estamos no além a frase nos atingiu de tal modo que o título surgiu estamos no além aqui tens leitor amigo o livro despretencioso que te ofertamos a leitura e a meditação que estas páginas de amor e consolação reencontro e reconforto consigam auxiliar-te na renovação íntima que todos aspiramos a alcançar sob o amparo de Jesus são os nossos votos então Emmanuel assina para nós então essa mensagem bom aqui então como nós vimos nós temos então 20 psicografias a primeira que nós vamos estudar traz o título Unindo Corações o autor espiritual é René Oliva Strang ele traz nove psicografias nós vamos fazer a leitura das nove mensagens e dela nós vamos então observando qual é a história desse espírito que chegou ao plano espiritual a sua história da sua desencarnação vai trazer dados de onde ele viveu como era a sua vida quais eram seus primeiros pensamentos a mudança que vai ocorrendo conforme o espírito vai se adaptando ao plano espiritual então nós teremos aqui um contraste bastante interessante se por um lado nós temos aqui espíritos que estão sendo assistidos trazendo as suas comunicações por outro lado nós temos lá no livro Desobsessão aquela imagem dos espíritos em grande sofrimento e aqui nós teremos os espíritos sendo orientados para trazerem essas comunicações auxiliando os seus familiares que recebem essas mensagens então aqui nós temos um outro universo do plano espiritual então André Luiz traz para nós a visão de hospitais de postos de socorro de espíritos em sofrimento por outro lado traz também grupos de obsessores vemos trabalhos nos centros espíritas sobre assistência aos espíritos sofredores e aqui nós vemos um departamento um departamento mais ameno um departamento mais é mais é emotivo onde plano físico e plano espiritual se unem né dessa forma mais mais confortadora diferente daquela nova dinâmica que nós tínhamos estudado então vamos lá Unindo Corações é nosso primeiro texto e traz para nós uma introdução sobre esse espírito né o René de René Oliva Estrang e assim que a história foi o seguinte na manhã de 6 de julho de 1979 em acidente automobilístico na via Ianguera aqui no estado de São Paulo né o jovem René Oliva Estrang com apenas 19 anos de idade deixou o mundo material Renézinho assim chamado na intimidade era filha do casal René Lima Estrang e Ione Oliva Estrang residentes na cidade paulista de Ribeirão Preto transcorridos somente 6 meses do doloroso acontecimento Renézinho espírito voltou a conversar com seus pais pela psicografia do médium Chico Xavier dizendo estou muito confortado com o apoio que me deram saiba que os dois sabia que os dois saberiam aguentar o tranco a confortadora carta também explica a sua experiência com o fenômeno desencarnatório suas dificuldades de adaptação o valor da prece cita familiares amigos e vários benfeitores da região espiritual de Ribeirão Preto outras cartas se seguiram pelo mesmo médium e dentre elas destacaremos a terceira trazendo um apontamento importantíssimo elucidando delicada questão familiar que se desdobraria a partir desse momento permitindo maravilhosa semeadura de amor unindo corações para sempre nessa introdução o que me chamou atenção foi cita familiares e amigos e vários benfeitores da região espiritual de Ribeirão Preto quando se fala sobre essa região espiritual de Ribeirão Preto a gente fica imaginando a legião de espíritos porque quando nós falamos em espíritos vinculados por exemplo a uma nação no caso do Brasil que nós temos vários espíritos que foram líderes que foram no caso participantes da formação de uma nação aqui do Brasil um país europeu um país sul-americano africano enfim temos ali então espíritos vinculados a determinadas nações e aí nós temos também espíritos vinculados a determinadas regiões espíritos que tiveram compromissos com comunidades com tarefas e aí então no plano espiritual eles continuam presentes atentos às necessidades daquela região procurando ali auxiliar aquele grupo então a gente pode imaginar Ribeirão Preto me veio assim uma imagem por exemplo de um espírito vinculado a uma região do nordeste espírito vinculado a uma região da Amazônia por exemplo onde nós temos ali questões que são bastante sensíveis em termos da natureza em termos dos nativos daquela região então enfim vamos encontrando assim esses espíritos vinculados a esses grupos coisa que a gente nem sempre presta muita atenção a gente fica muito atento aos espíritos vinculados à família e espíritos vinculados a causas muito amplas mas quando a gente pensa numa região espiritual de um determinado local nós temos ali então os espíritos que de alguma forma estão ligados por terem reencarnado por estarem vinculados a grupos de outros espíritos reencarnados também então é interessante a gente começar a ver essa ter essa nova visão sobre de que forma que os espíritos se conectam aqui com o nosso mundo físico né vamos lá então primeira carta que traz pra nós aqui como como pequena introdução uma frase né que diz assim pequeno trecho estou forte e aprenderei a ser o filho e o cooperador que lhe participará da existência na terra então a partir dessa introdução temos então a seguinte comunicação querida mãezinha Ione querido papai aquele abração de surpresa com os meus pensamentos condensados em prece a Deus por nossa paz chegou enfim o momento estou quase atrapalhado luz clara sobre nós e o público e o caso não é pra nenhuma representação é notícia mas realidade e me sinto a maneira de um novato em colégio querendo escrever o melhor possível sem achar em mim as palavras adequadas pra isso assim mesmo lá vai a carta estou muito confortado com o apoio que me deram sabia que os dois saberiam aguentar o tranco sinceramente não foi fácil pra mim a desvinculação quando aquele peso avançou pra nós estávamos claramente desprevenidos Serginho e eu não tivemos tempo para qualquer opção aliás por aqui nos dizem que a morte do corpo não faz concorrência exerce o poder discricionário em nome da providência divina e isso escapa na terra a qualquer um então aqui ele fala desse poder discricionário quer dizer não faz escolha quem tem privilégio quem não tem privilégio simplesmente acontece de acordo com a determinação da providência divina de acordo com a necessidade e com a história de cada um ainda consegui nas áreas de meu pensamento encontrar um recanto para chamar por Deus e refletir nos pais queridos e na família sabia que se achavam à distância porém porém naquele apagar de luzes por dentro das ideias enderecei aos pais queridos e aos meus anseios mais íntimos aqui no caso ele fala sobre que sabia que se achavam à distância é que os pais estavam viajando para a Europa nesse período quando ele desencarnou queria dialogar mesmo a supor à frente dos dois como num exercício mental positivo no entanto um sono de hipnose desconhecido em minhas informações sobre o assunto me absorveu de todo quis num derradeiro esforço erguer-me para saber do companheiro mas o corpo era agora uma engrenagem que não me respondia com qualquer reação fiz força reuni todas as minhas energias no intuito de recuperar as minhas faculdades de manifestação entretanto notei que mãos suaves tão suaves quanto as da mamãe me afagavam o rosto e me cerravam os olhos ouvi como num cântico de embalar quando a gente vem da criança uma prece que me reconfortava os dias de aprender me recordava os dias de aprender de mãos postas aceitei a oração por bênção do céu e me rendi ao repouso ou a inércia obrigatória de que me via a objeto aqui também um ponto interessante que ele fala sobre aquele momento em que a angústia do acidente naquela ansiedade de querer tomar conta de si de querer ter consciência do que estava acontecendo saber da condição do amigo que estava junto dele e de repente ele sentiu e se torpou tomando conta dele e ele tinha duas opções ou ele se entregava a esse sono que vinha ou ele poderia resistir e nós vamos encontrar em muitos outros depoimentos não apenas aqui nesse livro mas também em vários outros espíritos que tomados por aquele medo por aquela angústia acabam fazendo daquele momento um momento de grande aflição porque eles não querem eles querem sair daquela condição o medo vai tomando conta e aqui então o primeiro contato com alguém que se aproxima alguém que tem essa intenção de auxiliar que dá esse abraço que faz essa prece e ele coloca aceitei a oração por bênção do céu e me rendi ao repouso ou inércio obrigatório de que me vi o objeto então mais uma vez aqui exatamente aquele ponto que nós vemos é a aceitação ou a resistência do espírito então nós vemos ali muitas vezes espíritos que precisam realmente ali de uma dose muito maior dessa fluidoterapia para que ele se se desconecte ou melhor para que ele adormeça mesmo para facilitar o seu desligamento enquanto que outros simplesmente se entregam como foi o caso aqui do René compreendia que o acidente me arrasara contudo a certeza de que estava despedindo-me do corpo não estava ainda em mim quanto tempo dormi naquela sonoterapia de compulsão não sei dizer despertei num instituto de paz e refazimento que me proporcionou a ideia de algum hospital de Ribeirão acreditei me acidentado e pedi pela família se meus pais não tivessem voltado queria as irmãs e alguns cunhados para que me comunicasse com o exterior somente depois de quatro dias de muitas indagações sem resposta recebi afinal a presença da avó Conceição que me acariciou com a bondade que todos conhecemos a princípio em minha ingenuidade considerei tudo tão natural qual se estivesse sobre as atenções inesperadas de alguma parenta a quem devia considerar com apreço e gratidão quando foi ela própria que me se identificou a cientificar-me de que ali estava em nome do papai e da mamãe a fim de prestar-me auxílio entretanto ao afirmar-me tranquilamente que não me situava mais na terra física e que perdera o corpo de que me valia no mundo cheguei a gritar chorando a afeição de um menino descontrolado nós vimos algo bastante semelhante lá no livro E a Vida Continua a última obra que nós estudamos da série de André Luiz quando aquele grupo de recém-desencarnados ficavam ali naquele posto de socorro também naquele hospital tentando adivinhar ou tentando entender o que exatamente acontecia já que eles não podiam ter contato com os familiares estavam em um ambiente desconhecido as informações não vinham de uma forma muito clara aqui no caso o René traz para nós então que essa revelação chegou através da própria avó e aí então ele sofreu exatamente esse impacto de estar desencarnado porque a gente lembra sempre os espíritos na condição mediana em que nós nos encontramos nessa condição de tentar entender o sentido da vida a realidade do mundo espiritual tentando entender exatamente que essa felicidade espiritual para muitos de nós é uma felicidade verdadeira que todo mundo deseja mas na verdade nós ainda temos um apego muito grande com a vida que nós aprendemos a viver então do momento em que nós reencarnamos nós vamos criando afetos nós vamos criando ali um vínculo com o ambiente onde nós estamos vivendo com a história que nós estamos construindo então aquela pessoa que frequenta escola que faz amigos que começa a trabalhar que escolhe uma profissão que se vincula a outras pessoas afetivamente que vai formando a sua própria família e de repente mesmo tendo consciência de que o mundo espiritual é a nossa realidade é muito difícil nós nos desapegarmos dessa realidade que nós construímos aqui no mundo físico então embora nós sempre usemos um chavão dizendo que a vida material é ilusória a verdadeira vida é espiritual na verdade a realidade é aquela que nós criamos dentro de nós então da mesma forma que nós criamos uma realidade aqui no mundo físico ao passarmos para o mundo espiritual nesse período de transição nós passamos a transformar essa realidade aquela realidade do mundo físico vai ficando para trás e nós passamos a criar uma nova realidade mesmo vendo essa realidade do mundo físico com outra percepção porque aí no caso nós começamos a ver os nossos entes queridos vivendo em outro plano cientes de que nós agora vivemos nesse plano diferente nessa dimensão diferente que aquilo que nós tínhamos construído como uma realidade na verdade fazia parte de uma história que estava se formando na nossa personalidade que estava ali alcançando os nossos sonhos e agora os sonhos se transformam então nós vamos passando por essas mudanças e essas mudanças não acontecem com tanta facilidade para muitas pessoas e é por isso que nós vamos encontrar nos depoimentos que chegam para nós nos livros espíritos que ficam durante muito tempo presos nessa realidade mesmo agora vivendo em ambientes diferentes e aí chega para nós aquela condição de sofrimento porque o espírito quer viver uma realidade da qual ele não mais faz parte da qual ele onde ele não pode mais interferir e mesmo assim ele insiste então ele mantém a sua consciência presa nessa realidade os seus sentimentos presos nessa realidade muitas vezes sentimentos bastante dolorosos e aí que nós vamos encontrar então aqueles espíritos que não conseguem se desvincular de sentimentos negativos e acabam sofrendo e fazendo sofrer então por isso aqui naquele momento em que ele coloca que ele cheguei a gritar chorando a feição de um menino descontrolado o que é muito natural esse choque de realidade de nova realidade é algo que vai afetar todos nós a questão é nós vamos nos preparando exatamente para compreender que embora nós tenhamos essa dor da separação é uma separação dimensional que faz parte desse processo e que quanto mais nós resistimos maiores as dificuldades que nós temos né a Angelina colocou né no fluido quando os espíritos vêm em socorro dos encarnados né o resgate dos desencarnados para os médios né que participam não existe beleza igual né que bacana quando os espíritos vêm em socorro dos encarnados é o resgate dos desencarnados né que bacana né Angelina então quer dizer esse trabalho de socorro de assistência faz parte também dessa nova adaptação então vamos lá cheguei a gritar chorando a feição de um menino descontrolado lembrei-me porém de tudo quanto aprenderam nas palestras em casa das convicções dos pais queridos e de muitos dos nossos amigos e a sereneme é isso porque a família era espírita né então por isso ele fala dessas palestras que teve em casa curvar num rapaz habituado a fazer a vontade própria era difícil no entanto aquele sorriso carinhoso de mãe que pairava na face da avó era um calmante a que não conseguiria resistir ah querida mamãe aí começou outro capítulo da história fui com minha avó revê-los em casa e encontrei-os sem encontrá-los estávamos perto e longe nossos corações batiam no ritmo da saudade mas estávamos presos em mundos diferentes vi tudo a nossa dor em comum contida pela fé em Deus a carência de sentir e registrar o amor que nos une uns aos outros sem que os nossos olhos se encontrassem sei que no primeiro reencontro separaram-se os dois para chorarem comigo um distante do outro era preciso ser forte continuar continuar firme na fé e procurei agir com a fortaleza possível segundo me ensinaram aqui também tem um outro ponto importante que é colocado para nós que nessa visita que ele fez a família como foi colocado para nós aqui foram seis meses da primeira comunicação mas nesse intervalo ele teve então essa permissão para fazer essa visita e aqui algo bastante importante que colocaram que ele procurou agir com a fortaleza possível segundo me ensinaram ou seja estar ali junto da família e manter o autocontrole porque isso também afeta e nós vimos também nessas obras de André Luiz que nós estudamos aquele caso daquela esposa desencarnada que voltando a encontrar o marido acabou entrando em desespero em pleno desequilíbrio ou seja chorava junto sofria junto potencializava a sua própria dor e também influenciava a dor dos familiares e aí rapidamente ela foi recolhida e levada para ali o local adequado para que ela pudesse se recuperar aqui nesse caso imagina então esse jovem de 19 anos encontra a família vê os pais em sofrimento cada um chorando num canto e ele tendo que manter o autocontrole vendo aquela situação tão dolorosa como deve ser difícil esse reencontro e aqui então ele manteve essa fortaleza possível conforme foi ensinado para ele então foi feita toda aquela orientação olha nós vamos visitar mas é importante que você tenha essa percepção que você tenha esse cuidado etc então não basta simplesmente eu quero ir até lá André Luiz mesmo já colocou isso para nós também lá no nosso lar quando ele visitou a esposa insistindo a família na verdade insistindo nessa visita nós vemos então o efeito que isso provocou sobre ele André colocou não é verdade lemos estudamos achamos que sabemos mas a realidade do mundo espiritual é outra e ainda não temos a menor ideia de como funciona só temos os relatos não é vivenciar outra coisa perfeito André então é exatamente ali que a gente vê nós estamos então através dos estudos que todos nós temos a oportunidade de alcançar temos esse conhecimento teórico o que já é bastante significativo porque grande parte da população que nós vemos hoje no nosso mundo não tem qualquer ideia dessa realidade então ser surpreendido pela desencarnação chegar do outro lado e ter que aceitar essa realidade é extremamente difícil principalmente pelos dogmas pelas ideias pelas imagens e fantasias que nós criamos inclusive aqueles que sequer acreditam em alguma coisa então para quem acredita já é difícil como o caso do jovem que nós vimos imagina para quem não tem qualquer ideia sobre isso tem que aceitar que você definitivamente não pertence mais ao mundo material e tudo aquilo que você achava que era sua realidade já deixou de ser passou a ser realidade de outras pessoas as pessoas passam agora a viver um novo caminho diferente daquele que nós imaginávamos que seria o caminho definitivo e essa libertação acaba sendo muito difícil mas essa preparação teórica já é para nós o início desse processo de compreensão Angelina colocou eles ficam espíritos enviando energias de uma dimensão mais sutil outros em dimensão mais adaptável energias da terra que interessante né Angelina então são ali energias que vão ali sendo sendo doadas exatamente para a sustentação desses espíritos uns numa dimensão mais sutil outros numa dimensão mais densa então vamos lá ele encontrou com a família e procurou agir com essa fortaleza possível desde então nossas lágrimas ocultas se entrelaçam na mesma faixa de saudade e lembrança e impulsionado pelos avisos salutares que me enviam tenho buscado compreender e me adaptar querido pai bons amigos me auxiliam em nome de nossa família e de nossa amizade não há separação aqui entre os que aceitam Jesus por mestre e senhor o nosso amigo doutor Camilo de Matos e o monsenhor Siqueira o Conego Barros e o irmão Ramos o professor Raul e outros amigos nossos se irmanam no mesmo trabalho de auxiliar para o bem dos outros é uma corrente de bondade que nenhuma desarmonia consegue diminuir existe uma instituição enorme de apoio espiritual estabelecida a princípio por antigo sacerdote de Ribeirão de nome irmão Ângelo Filedone Torres e nessa comunidade me reúno a outros companheiros aprendendo a me instalar ou reinstalar na vida diferente em que no encontro aqui então esse irmão Ângelo Filedone ele viveu no final do século XIX como foi colocado aqui ele foi o responsável pela instituição fundada essa instituição naquela região de Ribeirão Preto então a gente imagina instituições como o nosso lar por exemplo que André Luiz relata fica ali na região do Rio de Janeiro nós temos outras tantas colônias que são ali apresentadas para nós e essa aqui não é uma colônia menor nessa região dessa cidade fundada por esse espírito então existem esses vínculos ninguém simplesmente aquela ideia de que você vai para o céu e ali você fica então flutuando no meio do espaço na verdade cada um ali mantém esses vínculos com esses lugares mais próximos de onde viveu então tem ali muitos relatos que falam sobre isso então Sérgio o amigo aquele que desencarnou com ele se vê nessa mesma casa de paz e benemerência e vamos seguindo numa preparação com a qual até julho passado não contávamos isso porque julho passado quando eles estavam ainda encarnados posso tão pouco ainda mas desejo que digam a querida Marta para não se conturbar com as experiências da vida nossa Tatiana é para ela e para nós um tesouro e Deus auxiliará a querida irmãzinha a vencer os obstáculos que se opõem ainda a preservação do lar feliz tudo vai passando ainda ontem estava eu aí a partilhar de nossos planos e agora já me reconheço no outro campo da vida então já percebe que a adaptação dele e a compreensão dessa realidade mais uma vez cada espírito tem o seu próprio tempo e as suas próprias dificuldades para lidar nesse processo de adaptação nossa querida Marta será amparada envio a ela muito carinho e saudades para serem distribuídas com Margarete com Irene e com Cristina sem me esquecer do Silva do Julião do Machado e do Lousado Mãezinha Ione e querido papai René perdoem-me se escrevo muito saudade de filho é uma doença da qual para a qual as muitas palavras é que fazem o remédio devo terminar a vovó Maria da Conceição em minha companhia lhe deixa um grande abraço minha letra não é a mesma é preciso escrever apressadamente e devo aproveitar o apoio que os amigos daqui me oferecem para isso entretanto espero que me procurem por trás das frases escritas e encontrarão o menino aquele mesmo rapaz no qual depositaram tantas esperanças creiam-me no entanto que estou forte e aprenderei a ser o filho e o cooperador que lhes participará da existência na terra conquanto de outro modo diverso daquele com o que imaginava de minha parte seria o futuro abençoe-me agradeço as preces com quem me encorajo Mãezinha muito grato pelos pensamentos e palavras de ternura que o seu amor me endereça através dos retratos e meu reconhecimento por todo o amparo que recebo constantemente para que não se sinta só nem estrangeiro onde me encontro muitas lembranças a todos os corações ligados aos nossos e recebam querido pai querida mãe um beijo de muito carinho em mim e gratidão do filho que lhes pertence em nome de Deus e lhes pertencerá para sempre sempre o filho reconhecido René então essa aqui é a primeira mensagem que ele traz para nós trazendo aqui algumas informações trazendo aqui sutilmente pequenos detalhes sobre a sua adaptação à sua realidade então nós não vemos apenas ali como André Luiz coloca por exemplo trazendo para nós os seus relatos nós vemos aqui o próprio espírito falando sobre essa realidade temos aqui algumas notas identificações coisa bem rápida só vou fazer uma passagem antes diremos aqui a mensagem do nosso amigo José que trouxe para nós aqui o seu depoimento já vamos a ela obrigado pela participação bom então essa mensagem foi psicografada no dia 12 de janeiro de 1980 portanto seis meses após a desencarnação do René lá no grupo Espírita da Prece em Uberaba então o Sérgio o Sérgio Neves do Coloto filho amigo e companheiro de desencarnação avó Conceição que ela tinha desencarnado em 77 portanto dois anos antes da desencarnação do René aí fala aqui sobre o doutor Camilo de Matos fala um pouco sobre a história dele também que ele já tinha um advogado de prestígio foi prefeito de Ribeirão ali por volta de 1930 foi espírita em 52 o Chico transmitiu uma mensagem dele lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga Monsenhor Siqueira traz aqui uma referência sobre ele Cônigo Barros também irmão Ramos professor Raul fala aqui do irmão Ângelo Filedoni que foi falecido há muitos anos foi o primeiro vigado de Ribeirão Preto em 1890 ele que fundou essa comunidade a Marta que é irmã do René a Tatiana que é a sobrinha a Margarete irmã também aqui irmã dele Irene também outra irmã Cristina também outra irmã e aqui ele agradece no final Mãezinha muito grato pelos pensamentos e palavras de ternura que o seu amor me endereça através dos relatos e meu reconhecimento por todo o amparo que recebo constantemente para que não me sinta só nem estrangeiro onde agora me encontro Dona Irene confirma habitualmente orava diante de uma parede do lar repleta de fotos do filho querido pedindo proteção divina para que René vizinho não se sentisse estrangeiro no mundo espiritual muitas mães fazem exatamente o contrário acabam fazendo me recordo até de um depoimento de uma mãe cujo filho era um adolescente ele desencarnou e ela fazia do quarto da criança um santuário de sofrimento em que ela entrava se trancava e chorava insistentemente pela perda do filho e aí então exatamente repercutia sobre esse espírito a dor da mãe e a participação do jovem numa comunicação para acalmar a mãe vinha exatamente para que ela mudasse esse padrão de pensamento e aqui nós encontramos uma mãe consciente da realidade do filho então isso é bastante comum um pouquinho sobre o René nasceu em 59 desencarnou em 79 ia completar 20 anos era um jovem expansivo responsável e dotado de alto espírito de compreensão na época da desencarnação frequentava um cursinho preparatório para administração de empresa foi campeão de tênis de campo destacando-se nesse esporte desde a idade de 12 anos quando consagrou-se campeão brasileiro de duplas venceu por duas vezes os jogos abertos no interior várias competições de nível nacional e algumas nos Estados Unidos e aqui no final preparando os corações dos pais de Renézinho para o trânsito da separação ocorreram duas interessantes e claras premonições assim narradas pelo senhor René primeiro estávamos em Copenhague Dinamarca quando Ivone sonhou na noite da véspera do acidente fatal que o nosso querido deixando-a sozinha numa praia entrou no mar fez um aceno de despedida e não mais voltou ela acordou chorando desesperada desejando a qualquer custo entrar em contato telefônico com Renézinho o que não foi possível às 18 horas daquele mesmo dia recebemos a notícia da sua desencarnação e depois um segundo fato dois meses antes do acontecido Rubens Porto nosso amigo e com frade sonhou que Renézinho havia desencarnado num acidente foi um sonho tão nítido no qual ele até identificou o passate verde de nosso filho Rubens levantou muito cedo preocupado e às seis horas já nos acordava para contar a sua vivência onírica então aqui tem todos esse relato traçando o perfil desse espírito bom, então depois nós vamos para a próxima carta na semana que vem semana que vem não na próxima quinta-feira para ver aqui a segunda carta do nosso querido René bom, aqui nós vemos o nosso amigo José trazendo para nós então seu depoimento diz assim para nós consoladora luz que o tempo retomando ao meu verdadeiro lar me faz remover por todo uma vida terrena tristezas afins que não permitiram com que eu vivesse na melhor maneira de ser aquele homem que encarnado e desejando que eu movesse sonhos de uma vivência feliz e que por ordem de uma mente ainda infeliz e se desequilibrando foi mostrando a vida que tinha o erro de ser um homem mau desequilibrado e por vezes violento era tão triste com a vida que eu ignorava qualquer conselho de quem quer que fosse e assim fui me perdendo naquela vida incomum chato e destroçada a qual foi minando tendências afins o tempo só fazia com que eu fizesse coisas imaturas e eu pensava nada no outro e eu não pensava nada no outro e assim o que eu poderia ter ou fazer com aquele outro ainda novo que eu era tinha trinta e poucos anos e já com muitas passagens por transgredir o que era para não ser realizado e eu ia na minha compulsão roubando furtando batendo eu estava muito ruim e daquilo tudo que o tempo ia me dando eu só me perdia no meu tempo de ser um espírito na total ignorância de que me via e tudo que eu fazia era só a causa e que viria os efeitos que da minha moralidade infeliz eu devia e receberia na volta de me castigar viver na minha consciência tudo aquilo que fazia e eu era totalmente maltratado mentalmente falando mas o tempo na terra e o tempo da volta são diferentes e agora aqui no processo além túmulo do retorno à vida como espírito que sou agora eu repenso e vou vencendo as tribulações cometidas em vida de um orbe que na escola desse hospital que hoje e sempre será eu não precisava de nada daquilo mas foi peço perdão a Deus por tudo que eu poderia trazer de bom e não fiz e me vejo agora um pouco mais tranquilo por melhorar meus pensamentos por ensinamentos que só contribuem para que eu siga meu caminho sem ser aquele moço que desequilibrado na vida voltará com certeza ao seu melhor momento que será trazer ao meu corpo espiritual de encarnado que um dia serei novamente outro ser que vai melhorar e ser um pouco mais iluminado por irmãos que daqui irmão irão me ajudar e trazer a luz que eu até tinha mas não soube usar então José trazendo para nós aqui o depoimento muito obrigado mais uma vez depoimento né de uma trajetória que não foi bem aproveitada mas que agora começa agora despertar a consciência né já fazendo um planejamento para uma nova manda aí Fabi né para uma nova que certamente vai ser bem sucedida porque agora a consciência desperta o coração se abre né e o amparo que nunca falta estará mais presente do que nunca né então os nossos votos né de uma nova preparação para para essa nova jornada então muito sucesso desde já com as bênçãos aqui do nosso Mestre Jesus muito bem então aqui vem a nossa querida Ana trazendo para nós aqui sua mensagem deixa eu pegar aqui certinho vamos a ela muito bem queridos amigos que a paz do nosso Mestre Jesus os envolva e permita ele que você recebam o nosso abraço carinhoso transmitindo a vocês as forças que vem solicitando a nós aqui do plano espiritual queridos estamos sempre ao lado de cada um nas provas e expiações que lhes são necessárias para a elevação de sentimentos ou para o desenvolvimento de habilidades e pensamentos ou ainda para a reparação de alguns erros cometidos quando lhes é permitido fazer o bem a quem um dia prejudicaram nada de culpas nem castigos nada de missões especiais apenas a concessão do pai para que recebam as oportunidades que pediram após terem os espíritos esclarecidos pela luz de Jesus em planos mais altos não creiam porém que o nosso pai lhes atenda aos pedidos e sem que seu amor permeie cada concessão para que os pedidos formulados sejam atendidos na medida certa com prodigiosos recursos para que sejam vencedores nos momentos mais desafiadores nosso pai nunca é mísero de irmãos desencarnados e seus reencontros com seus amores encarnados e desencarnados saibamos identificar as lições que nos são concedidas como medicamentos que respabelecem a nossa força e a nossa fé saibamos observar as lições que foram ministradas a todos sem que sequer se dessem conta tal qual nós mesmos percebamos o progresso desenvolvidos ao longo dos seus escritos e reconheçamos a presença de um processo pedagógico nos conduzindo ao desenvolvimento do que temos de melhor temos a certeza de que nós também estamos sendo assistidos por processos pedagógicos muito bem pensados e conduzidos regidos por um código de normas constituído pela inteligência soberana do universo que tudo faz para que a beleza a luz o amor prosperem em toda a sua possibilidade e grandeza e os nossos erros que nos desviam da rota vocês podem nos perguntar acaso acreditam mesmo que o onipotente não conhece as nossas fragilidades e assim as possibilidades de erros e desvios da rota repito não nos falta a orientação e a inspiração para que caminhemos sempre nos caminhos que traçamos e que já estão preparados para o nosso aprendizado para as reparações que pedimos para o auxílio ao outro com o qual nos comprometemos Deus nosso pai e assim conhecedor de cada um de nós na nossa mais reconde da intimidade por isso mesmo é pródigo em recursos colocados em nosso caminho para nos conduzir aos objetivos que traçamos para nós quando erramos sua força amorosa e a inteligência de suas leis estão atentas quando crianças somos conduzidos conduzidos mas já maiores a vida nos auxilia orienta aconselha e permite que sintamos o efeito de nossos erros na exata medida em que o aprendizado se faz necessário porque o pai não nos quer crianças para sempre tampouco que estacionemos em nossa evolução quer que vençamos e nos ajuda sempre nesse processo ainda que a dor seja necessária para nos despertar dos erros que muitas vezes insistimos em praticar queridos vocês podem se questionar mas encarnados é tão difícil tantas dúvidas tantas vezes esquecemos de tudo quanto aprendemos tantas vezes nem mesmo sabemos o que fazer ah queridos essas rogativas chegam ao nosso coração acreditam e essas dúvidas muitas vezes são difíceis de responder porque os colocam em uma posição vibratória que não os deixa ver a ajuda que sempre chega não queiram que as nossas respostas sejam aquelas que desejam mas aquelas que seus espíritos anseiam e precisam porque queremos vê-los triunfar em seus objetivos quando as dúvidas vierem orem e o façam com confiança a confiança de quem se sente ao lado da alma mais querida que há lembrem-se de Jesus que sempre confiou em Deus nosso querido Pai lembrem-se das palavras do Mestre silenciem seus medos e sintam a força que todos trazem dentro de si e o apoio que sempre há no plano espiritual lembrem-se dos anjos que os amam não há mal que dure diz o ditado mas seja qual for o mal ninguém passa por ele sozinho cada conquista nos coloca em condição de mais e mais avançar porque toda conquista pede de nós disciplina esforço aprendizados habilidades enfim cada vez mais a quem muito tem muito mais será dado para que mais conquiste esta é a meta de todos com o carinho de sempre Ana e seus amigos então aqui nossa querida Ana junto com todos os nossos amigos ali que nos acompanham trazendo para nós aqui mais essa motivação essas essas mensagens tão necessárias que todos nós precisamos porque mais uma vez estudamos sempre na teoria no momento da vivência da experiência vem sempre para nós aquela insegurança tanto para nós de cá como para aqueles que estão do outro lado também então o que precisamos é sempre fortalecer cada vez mais essa nossa confiança no amparo que nunca nos falta na mensagem de Jesus que está sempre conosco e em Deus que tudo cria exatamente para nos conduzir pelo melhor caminho se por acaso nós esbarramos ali no guarda-reio da estrada é só a gente acertar direitinho a direção que a gente volta para o centro do caminho então é isso meus amigos fechando por aqui o nosso encontro de hoje estudamos então nesse primeiro texto essa mensagem do René uma mensagem que uma comunicação mais uma vez que traz para nós aqui o depoimento envolvendo a relação entre ele e a família mas como a Ana coloca para nós aqui no meio dessas palavras muitos ensinamentos vão sendo semeados e o nosso trabalho é exatamente esse fazer com que através dessas leituras a gente vá garimpando essas gotas de luz que vão sendo lançadas trazendo para nós um melhor esclarecimento sobre esse processo de retorno ao plano espiritual e esse contato com a família através desse processo tão belo que é a mediunidade pois é Andréia tem muita mensagem bacana aqui para nós essa foi a primeira apresentação o René traz para nós aqui mais oito cartas que a gente vai depois aqui acompanhar na sua na sua trajetória e a gente vai vendo assim também a evolução do próprio espírito durante a sua adaptação ao plano espiritual a essa nova realidade bem bacana a Angelina colocou após os trabalhos nós médiums conversamos o que foi trazido a cada filho todos têm um compromisso de não relatar o que foi passado durante o socorro nem o que vimos na reunião que temos na quinzena é o encontro para melhorar a integração com o trabalho realizado exatamente ali durante o trabalho cada médium faz a sua assistência e é para ele guarda para ele aquilo que foi feito exatamente para fazer com que haja esse sigilo caridor